Olá, eu sou o professor Luiz Oliveira Castro Jungstedt. É um prazer estar aqui com vocês, começando uma série de programas 6 Minutos Atualidades. Vejam o tema do nosso primeiro programa. O tema do nosso primeiro programa envolve a revisão de demarcações de terras indígenas. A matéria foi vinculada no jornal O Globo, no dia 17 de maio de 2016, página 3, de responsabilidade de Danilo Fariello. O tema é extremamente interessante. Ele envolve a revisão de alguns decretos que a presidente Dilma fez no final do seu mandato, pouco antes da votação no Congresso Nacional, que autorizava o processo de impeachment. Diz o presidente Interino que esses processos foram feitos politicamente, sem a devida análise. Influenciado pela bancada ruralista, evidentemente, há uma intenção de fazer essa revisão. Porém, doutrinariamente falando, temos nossas dúvidas quanto a esta possibilidade. Por isso, começo esta matéria chamando a sua atenção para o nosso primeiro slide em relação ao tema. Veja lá a colocação de que a demarcação é um processo administrativo regulado pelo Decreto 1775 de 93, a pedido do artigo 29 da Lei 6001 de 71, o Estatuto do Índio. Chama sua atenção também para o nosso importantíssimo artigo 231 da Constituição, que, diga-se passagem, vai ser crucial para a conclusão deste programa. Direito originário das terras que ocupam. Os índios têm direito originário às terras que ocupam. Não se esqueçam que, para os índios, nós somos invasores. Eles é que têm o direito originário a essas terras. Por isso que se fala, veja novamente no slide, o processo declaratório. Este processo de demarcação é meramente declaratório, é um ato vinculado. Friso também que quem vai comandar esse processo é a FUNAI, seguida por decisão do Ministério da Justiça, portaria de aprovação do processo, finalizando com o decreto de homologação do presidente da República. Então, aí está a estrutura deste processo de demarcação de terras indígenas. A questão agora é, será que eu posso rever um decreto que demarca terras indígenas? Essa é a grande questão e isso que está sendo atualmente discutido. Gostaria de lembrar que ato administrativo vinculado não pode ser revogado, não pode ser reavaliado. ato vinculado pode ser anulado. Se há uma ilegalidade, você vai lá e anula. Por isso, vamos para o nosso segundo slide insistir nesta ideia. Veja lá. Esta revisão está atingindo um ato vinculado, como acabo de lhe dizer, olha lá, não pode ser revogado. Não existe como reavaliar o mérito. Trata-se de um direito pré-existente das comunidades indígenas, trata-se de um processo declaratório. Por isso, lembro, ato administrativo vinculado pode até ser anulado. Isto é, se o nosso presidente interino encontrar alguma irregularidade neste processo, aí sim, ele poderá desfazê-lo, através da anulação. Mas se não existir nenhuma ilegalidade, penso que ele não tem o poder de rever esses decretos demarcatórios, porque é um decreto vinculado. É um ato que não pode ser revogado. Veja, até penso que a portaria do ministro da justiça é um ato discricionário. Este sim cabe. analisar tudo o que foi feito, se achar conveniente fazer a portaria de aprovação ou negar, devolver para cobrir diligências. Inclusive, isso se acha claramente no decreto que regulamenta o processo demarcatório de terras indígenas. Mas o presidente? O presidente só homologa. E isso pode ser rotulado como ato vinculado e retratável. Ok? Aliás, na matéria, há uma posição da Procuradoria da República colocando exatamente esse contexto, questionando se seria viável ou não o desejo de simplesmente reavaliar essas demarcações. E lembro, o processo de demarcação é um processo longo, que demora muito. Quando o presidente homologa, é a ponta do iceberg. Então, alegar que ele correu, foi rápido, só porque estava perdendo o mandato, pode ser um exagero, porque esse processo está aí há muito tempo. Ok? Para finalizar, gostaria de chamar a atenção para o nosso último slide. Veja lá, o último slide são apenas algumas lembranças. Fatos relevantes em relação ao tema. A PET em ação popular, 3388 de 2008, que demarcou a reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. Chama atenção para um voto visto do ministro Menezes Direito, que foi transformado numa portaria da AGU 303 de 2012 e que foi questionado em embargo de declaração lá no boletim informativo 725. Bem interessante essa colocação, porque ali várias exigências, além do Estatuto do Índio e do decreto demarcatório, foram feitos para a demarcação específica dessa reserva. Ok? Por fim, chama a sua atenção, veja lá mais uma vez no slide, que há uma PEC no Congresso Nacional discutindo a mudança de competência para a demarcação de terras indígenas, trazendo para o Congresso Nacional. Questionável, questionável porque talvez venha a ferir a ideia da proibição do retrocesso em matéria de direitos humanos. Ok? Olha aqui, passei a informação, agora compartilhe. Foi um prazer, foi um prazer, foi um prazer, até a próxima.